Olha lá, a brega Nossa, olha só Olha só, galera, é muito gostoso ver isso Fala galera, beleza? Simbora aqui pra mais um vídeo do nosso canal Fazendo um vídeozinho rápido aqui pra vocês Só pra estar mostrando a vocês o quanto que é prazeroso Você ter um sistema como esse aqui, ó De criação de peixe Em frente a sua casa, em seu quintal Pra poder você estar apreciando aí a beleza dos peixes, entendeu? Isso aqui, galera, é uma terapia pra mim, entendeu? Chegar na borda do tanque e ver a estilápia tudo assim Tudo quieto pra você estar alimentando Ela segue aqui seus passos Onde eu vou, elas estão me seguindo Achando que eu vou alimentá-la Isso é muito prazeroso Estou aqui sentado na borda do tanque aqui, galera Não sei se tá dando pra vocês verem Olha lá no fundo, ela toda já inquieta Achando que eu vou dar ação a ela Isso aqui é uma terapia pra mim Às vezes eu chego do trabalho, paro aqui em frente Finalzinho de semana, fico só apreciando elas aqui O difícil, galera, é na hora de abater, entendeu? Infelizmente, a gente tem que abater, entendeu? São peixes aqui pra corte A maioria dos meus peixes aqui são pra corte Então, a gente tem que estar abatendo Pra poder estar também renovando o ciclo, né, galera? Chegou uma hora que Ela começa a te dar prejuízo Então vocês têm que estar abatendo Chegou uma hora que elas crescem E aí você só alimentando a ração, a ração Chegou uma hora que você tem que abater, entendeu? Pra estar renovando esse ciclo de peixe Então, mas o difícil disso tudo É na hora de você estar abatendo Porque, querendo ou não Você acaba pegando um amor aos seus peixes E na hora de abater fica um pouco complicado Mas, infelizmente, é a lei natural da vida A gente tem que estar abatendo Porque o intuito do nosso sistema é esse Como eu falei, a maioria dos nossos peixes são pra corte Então a gente tem que abater Aqui são as caixas, né, galera? Olha como eles já estão tudo agora assados Ação que eu vou alimentar Daqui a pouquinho eu vou estar dando ração Na eles também Esse estilápido aqui Ela já passou da hora de estar colocando lá no tanque Mas pra isso eu vou ter que estar Diminuindo a densidade de lá do tanque Como eu falei, né Eu vou ter que estar abatendo Isso aqui também eu vou tirar, pessoal Porque está forçando demais ali a canaleta Aí a água em vez de descer Está caindo aqui do lado Por isso eu vou ter que estar tirando Os alfaces, galera Já consumi quase tudo Já ainda tem alguns aqui Em breve eu vou estar replantando novamente Pegando esse potezinho aqui Vou pegando aos poucos Vai dar pra não cair, né? Com a mão só Olha, galera Opa, não faz Eu tô afim de tomar banho não, caramba Já tomei banho já Olha, pessoal Quanto é a ração de qualidade Vem que ela se come com gosto Acho que eu vou jogar mais um pouco Então Vou jogar mais um pouco Já dois potes desse aqui Olha, já comeram tudo já Por isso eu vou jogar mais Aí, vamos ver Agora, galera Eu só jogo a tarde Jogo mais um potezinho desse aqui A tarde Um potezinho desse aqui A tarde E à noite Jogo mais outro potezinho desse aqui Então eu ofereço Três vezes por dia Alimento, entendeu? Olha como estão elas já Tudo inquieta Vou tá colocando a ração Jogando a ração pra elas aí Mas antes Vou colocar esse pedaço de pão aqui, ó Elas adoram pão, galera É pão velho aqui, ó Que sobra Eu acabo jogando pra elas Que aí também já Me ajuda aí na ração Entendeu? Vou jogar um pão inteiro Olha lá A briga Nossa Olha só Olha só, galera É muito gostoso ver isso, ó Muito bom, né? Nossa Que brilho Agora eu vou jogar ração agora Vamos ver Olha isso Olha só em pouco segundo Destruíram toda a ração Nossa Jogar mais um pouco de ração Vamos ver Olha aí, galera E vocês percebem que elas já estão tudo mansinhas, ó Ela come sem nenhum problema Mesmo eu estando aqui, ó Mesmo com minha presença Ela já fica tudo tranquila Olha já Comeu de novo Já destruiu tudo Galera, se vacilar Olha o pintado lá, galera O pintado lá subindo pra comer também Mas não sobra, coitado As chapas come tudo Se vacilar, galera Olha o pote todo Olha o pote onde já tá, ó Já tá lá embaixo já É três dias esse pote aqui, galera E se eu bobear, é dois dias É porque eu vou controlando, entendeu? Eu não jogo muito Galera, vocês percebem que meu tanque aqui não é muito grande, ó Ó Só pra vocês terem uma noção O tanque aqui não é muito grande E eu coloco bastante peixe, galera É peixe grande, como vocês podem ver aí, ó Mas tudo isso aí Graça a nossa filtragem, aí, ó Que eu tenho camas de cultivo Tenho filtragem ali com as bombonas Tenho mais filtragem aqui desse outro lado aqui, ó E isso proporciona essa quantidade de peixe que eu crio aí Mais a densidade também, né E vocês veem que são tudo peixe saudável São tudo peixe saudável Comem direitinho, ó Vocês veem, ó Vou jogar mais um pouco de ração, galera Que vocês viram, ó Que eles comeram tudo Ainda tão procurando mais O pintado subiu ali pra comer Não achou nada, coitado E a tilápia não deixa Olha só E aí vai, galera Se eu continuar jogando, elas continuam comendo Eu que vou controlando Pra não... Olha lá Olha o tamba aqui, lá, galera Viu a boca do tamba aqui? Olha o tamba aqui, lá, ó Caraca Muito grande, né, galera Olha o bocão do bicho Vocês viram? Trazendo outras espécies de tilápia também Que aqui hoje eu trabalho com Estou trabalhando com duas espécies de tilápia São tilápia desenvolvidas em laboratório Que é a Tilamax e a Agri Gift, galera Trabalham com esses dois tipos de tilápia São tilápia próprio pra isso mesmo Pra você estar criando em cativeiro Então é isso aí, galera E lá tá lá também, lá no fundo O nosso sistema de aquaponia Nossas camas de cultivo Que tem vídeo no canal aí Como fazer, como confeccionar Uma cama de cultivo Desde o zero, galera Desde o zero até a fase de teste ali Como eu mostrei tudo em vídeo pra vocês aí Eu acho que eu não me engano Acho que tem uns dois vídeos aí Mostrando como fazer o sifão belo também A cama de cultivo completa Tá lá nosso pézinho de couve Nosso pé de manjericão Vou dar a levantar aí pra vocês verem direito Ó lá no fundo lá Colhi os tomatinhos tudo dali Galera, daquelas camas de cultivo Como vocês viram aí Então é isso aí, galera Esse é o intuito do nosso sistema aqui Nossa criação de peixe É isso aí pra gente tá abatendo peixinho A hora que a gente precisar Tá encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Espero que vocês tenham curtido Como eu falei Esse aqui é meu hobby Eu gosto muito disso aqui Não só em quesito de alimento De alimento, galera Porque a hora que você quiser Você pode tá tirando peixinho Pra tá se alimentando Mas também porque eu gosto Eu gosto do hobby Eu gosto de tá vendo meus peixes ali Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Não deixe de se inscrever no canal Deixar seu like Isso aí ajuda bastante A gente aí também Se você tiver interesse Em ter uma criação dessa também É só se inscrever no canal Assistir nossos vídeos aí Que eu ensino passo a passo E até o próximo vídeo Se Deus quiser